Deu meia-noite, ela vai usar, usar Maria Gueixa Ter liberdade pra dançar e beber, fazer o seu pai não deixar Deu meia-noite, ela vai usar, usar Maria Gueixa Ter liberdade pra dançar e beber, fazer o seu pai não deixar Sabe, Nagaru, que tu vai conhecer o outro lado da potinha, alta velocidade Nós é os quebrada, que seu pai chama de vagabundo, mas não sabe da metade Marca localização, brita você tá onde a magia acontece Sei que era sua intenção, senta na minha pica enquanto o dia amanhece Eu sei que tu gostou, deixa cinco estrelas e indica pras amigas Eu sou tudo aquilo que você precisa É só um pente rala, eu não opino na sua vida Deu meia-noite, ela vai usar, usar Maria Gueixa Ter liberdade pra dançar e beber, fazer o seu pai não deixar Com o saco a taça de gin, descer olhando pra mim Trava bunda, faz assim 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 Nem nos melhores sonhos, nas letras que eu componho Imaginava essa perfeição Vou te levar de live, pra longe da cidade Vida você mexeu com o coração Beat do Guizzi é sacanagem, mó viagem Se arruma todo e vai pro baile, pra boate Mesmo sabendo quem que vai, tira lá estádio e põe aquela roupa Tá se arrumando pensando no país Gata seu jeito me faz querer mais Vivendo a vida sem olhar pra trás Meia-noite ela sai Deu meia-noite, ela vai usar, usar Maria Gueixa Ter liberdade pra dançar e beber, fazer o seu pai não deixar Deu meia-noite, ela vai usar, usar Maria Gueixa Ter liberdade pra dançar e beber, fazer o seu pai não deixar E ela dança do perigo, escondido, sigilosa essa mina Sem ninguém nem sabe pra onde ela vai Deu meia-noite ela vai usar, usar Maria Gueixa Toda turbinada, mó gata Rouba quando passar, destacar Essa mina quando desce é mó tentação Exala no brilho, ama chama atenção E ela não sabe se ela vai de quem é meu grife Se vai de patricinha ou igual atriz de filme é No guarda-roupa ela tem várias opção Na dúvida se veste pra Adolo e Vitória E ela se sente uma deusa E aí ela sente toda empoderada Maloqueira ela pensa a frente Ela tem na mente E viver na fase Maria Gueixa Quando passa faz fumaça Veja os embaça Mas não arruma nada não Deu meia-noite ela vai usar, usar Maria Gueixa Ter liberdade pra dançar e beber, fazer o seu pai não deixar E lançar com a taça de gin E descer olhando pra mim Trava bunda, faz assim Trava bunda, faz assim Trava bunda, faz assim Trava bunda, faz assim Tchau 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 Tchau